É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal Bloco de Notícias BR. Mas antes eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. Considerado o maior comunicador da televisão brasileira, Silvio Santos morreu neste sábado 17 em São Paulo, aos 93 anos de idade, em decorrência de uma broncopneumonia após a infecção por influenza HN1. Ele estava internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Silvio foi o nome mais importante do entretenimento da TV brasileira, em especial à frente do programa Silvio Santos, que comandou a partir de 1963. Foi também dono de um conglomerado bilionário, criador de marcas como Jequiti, Telecena e Baú da Felicidade, além das misturas TVS e SBT. Entre os últimos pedidos, Silvio Santos não queria velório. O apresentador queria que o corpo fosse levado para o cemitério e fosse feita uma cerimônia restrita. A família e amigos próximos, ele pedia a ideia de continuar sendo lembrado com alegria. Disseram as filhas em nota, e todos os ritos de passagem serão feitos conforme a tradição judaica. Religião do empresário. Em cerimônias judaicas, o corpo do falecido é banhado, envolto, em uma veste simples, na cor branca e depois fechado em um caixão. Judeus não podem ser velados em urnas abertas e muito menos cremados. Segundo a crença, o morto precisa ser sepultado em no máximo 24 horas após a confirmação da morte. De acordo com o Cidade Alerta da Record, o corpo do comunicador será enterrado no cemitério Israelita do Bodantã, em São Paulo. A informação não foi confirmada pelos familiares de Silvio Santos, mas houve movimentação da polícia no local na tarde destes sábados. A assessoria de imprensa do SBT enviou para a imprensa uma carta assinada pela família Bravanel após a repercussão da morte do ícone da TV brasileira. Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós já estamos sentindo. Por muitas vezes, ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando desejo com relação a sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Explicou a família, que continuou. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês de guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele pediu a família Bravanel. Ele foi muito feliz com tudo o que fez e sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros com muito carinho e respeito a todos vocês. Família Bravanel e seu rol comunicado, Silvio Santos, deixou a família numerosa. O apresentador foi pai de seis filhas, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. A herança de Silvio Santos deve ser dividida entre as filhas e a mulher dele, Iris da Bravanel. O apresentador Celso Portioli usou as redes sociais neste sábado 17 para lamentar a morte de Silvio Santos. Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda, Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Escreveu o discípulo de Silvio Santos em um post em suas redes sociais, minha gratidão será eterna, assim como o impacto em cada lar brasileiro, aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento. Deixo meus trocados sentimentos, continua o Celso. Descanse em paz, Silvio Santos, você sempre será o maior. Completou o apresentador da SBT, lamentando a morte de Silvio Santos.